Fala meus operadores de máquinas pesadas, tudo bem com vocês? Se ligue nesse vídeo de um trator destombando um caminhão, é um vídeo incrível de algo incrível também. Eu espero que deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo nas redes sociais e comentem no vídeo. Um abraço, aproveitem! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!